E está... Entendi, fui! Vamos lá Tá aqui a casinha enfeitada Pro natal Atualizaçãozinha nova de natal hoje A vizinha Olha como fica bonitinho Bonitinho Fica muito bonitinho Fica enfeitada pro natal Tá enfeitada pro natal Tá tendo evento aí De sessão É um caminhão passando aqui É um caminhão Caminhão Que entrega presente Passando Pela a buzina dele Se ele passa Cadê ele cara? Porque ele começa andando por aqui Ó Lá na... Aqui ó Você vai rodeando o mapa Olha ele aí Cai Cai Mata mano Quase que é a minha da coca cola Não tem nada a ver com a briga de vocês aí não mano É um caminhão passando É um caminhão passando Peguei Peguei Valeu amigo que eu acho que tá aí hein Vamo lá É... Vamo lá atrás do carro Oh Lucas, sai de meio Pera aí Lucas, passa aí Lucas Tocar uma musiquinha legal cara Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ai Peguei um casaco, eu acho que da... Peguei o casaco da... Peguei o suete da... Peguei o suete da... Peguei o suete da... Peguei o suete da... De cola Vamos lá Legal a Nevana Sempre a Guten Trago live no Natal Neばい aqui no GTA Da bonita do Jan Neu... Neuva... os coraçõn de primeira eu peguei, de primeira eu peguei o caminhão quando eu vi ele buzinando na rodovia rapaz que a gente pensa é maluco rapaz ai papaz não ta cumprindo não rapaz tem um evento também do Groot que você se deixar ele te bater você ganha uma roupa dele e tem um evento também do de caçar o E.A.T que é o caçador que passa tem aquele cara do modo história que passa esse cara aqui você caça 5 pistas do E.A.T que é uma roupa você ganha a roupa do E.A.T a roupa do Groot e a roupa do boneco de neve só que do boneco de neve eu já fiz vou deixar o link ai na live ai aparece essa localização aqui aqui ó é aqui que vai ter as pistas beleza eu passei daqui a pouco vamos ver se a gente pega o Groot lá na sessão os caras já me ajudou né o caminhão ta de novo o caminhão ta de novo o caminhão amigo sai do meio oh oh não sei matar os GTA é mágico né cara eu ia me chatear com o cara que me explodiu lá mas o cara me ajudou a pegar a roupinha que é pra lá ai de novo ai como é que é amigo? cai um presente ali amigo lá atrás ó como é que é amigo? como é que é amigo? é... o Groot pegou o presente o Groot pegou o presente papai do velho papai do velho dá um presente papai do velho papai do velho papai do velho ai papai do velho ai papai do velho esse cara da carreta aqui é fechamento o fechamento bicho é noco oh soltou um pra retinho valeu amigo tá de meio peguei munição peguei ele ele pega essa freeway ele arrodeia a freeway ó ele começa aqui na praça na praça de Carlos Zobé ai ele arrodeia aqui ó na rodovia muito bonito cara caminhão esse evento é novo viu o ano passado não teve não a 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 CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?